Falamos sobre passaportes, sobre visto americano, sobre a sua preparação financeira, sobre como escolher o seu local para chegar aqui nos Estados Unidos, sobre se preparar para passar pela imigração, sobre a sua chegada aqui nos Estados Unidos. E uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa, qual é o melhor visto para mim e para a minha família, Edu? Olha só, esse carrinho elétrico aqui, hein? Que topzera das galáxias, essa Mercedes, veículo elétrico. Lindão, hein? Vocês querem conhecer um pouco mais do ambiente? Então, por isso, esse vídeo proposital no meio das buzinas e do trânsito e da galera correndo. Esses dias, acabei de receber de um inscrito, através do Instagram, mensagem dele. Ele tentou fazer tudo sozinho para ele e para a família dele. Infelizmente, tiveram tudo negado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Boston, mais precisamente. Austin, a cidade de Boston, Massachusetts, olha negou na aqui, estacionada. Acabei de deixar a Rô ali na approach, está estudando. Então, bora começar mais um vídeo. E esse vídeo, a gente está aqui no meio da cidade e é proposital mesmo, para vocês poderem aí já ir se ambientando. Esse vídeo é para quem sonha em estar aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, um dia. Já vamos andando aqui pela cidade, aqui para vocês já irem se familiarizando, conhecendo um pouquinho aqui da área. Para você que quer vir aqui estudar, conhecer, viver aqui nessa região, é um vídeo para te auxiliar na sua preparação de saída do Brasil para os Estados Unidos. No passo a passo que você precisa fazer aí, um passo a passo básico, fundamental, para poder chegar aqui nessa região maravilhosa dos Estados Unidos, que é Massachusetts, a cidade de Boston. E se você já gostou do tema do vídeo de hoje, no canal mais informativo do YouTube, para quem está vindo aqui para Massachusetts, se inscreve aqui no canal se for a primeira vez que você está passando por aqui e já vai deixando aí o tapão no like, porque o like ajuda demais aí a divulgar o nosso vídeo para outras pessoas, como você, que gostam desse tipo de conteúdo que eu posto por aqui. Olha só isso aqui. Não quer perder a bicicletinha, hein? Está aí há muito tempo. Mestre dos Magos, solta a vinheta que esse vídeo vai começar. Bora para o nosso vídeo então, pessoal. Está um friozinho por aqui. Já é primavera, obviamente, né? Mas está aí mais ou menos agora uns 8 a 10 graus, algo desse jeito aí. Estamos aqui em Austin, é um bairro aqui que tem muito asiático aí, coreano, japonês, chinês. Está recheado. Muito restaurante oriental aqui nessa região. Vou até puxar a manga aqui da minha blusa. Olha só essa lojinha aqui, que barato aqui, ó. Parece até que a gente está no Japão. E é isso. Você que está se preparando para vir para os Estados Unidos, aqui para a nossa região, região de Boston, você sabe que tudo começa quando dá aquele frio na barriga, né? Você viu alguma coisa, de repente, na internet, né? Ou escutou ali alguém comentando na sua cidade, um vizinho que ficou sabendo de alguém que foi para os Estados Unidos e aí partiu, deu aquele estalo. E se eu for também, né? Eu acho que eu vou também. Algumas pessoas têm o sonho de infância, né? Através aí dos vídeos, dos filmes que assistem na televisão, né? Nossa, que vontade de conhecer os Estados Unidos, de morar nesse país maravilhoso, né? Tem muita gente que tem uma vida muito bacana no Brasil e mesmo assim quer meter o pé, né? Quer ralar, quer vir para os Estados Unidos e viver tudo isso daqui, né? Quer respirar esse ar. E tem aí os dois tipos de pessoas, de famílias, né? Que não tem tanta condição, que tem tanta condição e que quer viver tudo isso daqui. Para todos esses casos, tudo começa aí com o passaporte brasileiro, aí entrando no site da Polícia Federal, agendando aí uma data para aí tirar o passaporte brasileiro. E depois que você tem o passaporte, você precisa do mais importante de tudo, a etapa mais importante de todo o processo. Nada mais, nada menos do que o visto americano. E olha só, para o visto americano, vamos acelerar ali para a gente atravessar, 20 segundinhos a gente ainda tem. E para o visto americano, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa, antes de mais nada, saber qual que é o visto mais indicado para a gente, né? Eu recebo muito essa pergunta nas lives que eu faço lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, vai lá. Eu sou o Edu Garcia e o SA, eu mostro o meu dia a dia aqui na América, faço lives respondendo dúvidas, perguntas sobre a vida aqui nos Estados Unidos, tá certo? Então vai lá e aproveita e me segue lá. E uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa, qual é o melhor visto para mim e para a minha família, Edu? Edu, olha só, esse carrinho elétrico aqui, hein? Que topzera das galáxias, essa Mercedes, veículo elétrico, lindão, hein? Edu, qual o melhor visto para tirar para eu e para a minha família? Gente, o melhor visto para você e para a sua família, se você já tem algum visto, obviamente é aquele, você não precisa tentar outro. Ah, Edu, eu já tenho o de turista. Você acha que é legal tirar o de estudante para ir para os Estados Unidos? Eu sempre tenho aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe, né? Você pode vir com o de turista, trocar o status para estudante aqui nos Estados Unidos é muito melhor, tá? Do que mexer no time que está ganhando, né? Vai que nunca se sabe, você vai lá tentar o de estudante, tem esse visto negado. Se for só negado, tudo bem ainda. O problema é se esse visto for negado e ainda, de repente, você ter o seu de turista cancelado, tá? Mas digamos que você não tem nenhum visto americano, você vai saber como. Você vai contratar uma assessoria aí de qualidade, uma que você tem uma referência de alguém que já teve visto aprovado através dessa assessoria aí, ok? E eles vão fazer uma análise do seu perfil para identificar se o melhor visto para você nesse momento é o de turista, se é o estudante. Até porque ninguém tem o perfil um igual do outro, tá certo? A partir do momento que o seu perfil é identificado, essa assessoria vai poder dizer para você assim, olha, é melhor você tirar o visto de turista, é melhor você tirar o visto de estudante. E aí, pronto, você já vai saber qual que é o visto que você vai tirar. E aí partiu tirar o visto americano. Uma vez que você conseguiu tirar o seu visto americano, nunca sozinho, gente, sempre com o auxílio de uma assessoria. Esses dias, acabei de receber de um inscrito, através do Instagram, mensagem dele. Ele tentou fazer tudo sozinho para ele, para a família dele. Infelizmente, tiveram tudo negado. Perderam dinheiro de DS-160, perderam tudo, agora vão ter que refazer. Ele já me disse que vai fazer com assessoria, por quê? Porque ele mesmo já reconheceu uma série de erros que ele teve na DS-160, que eu não vou nem comentar aqui, porque isso daí pode, de repente, incentivar algumas pessoas a preencherem a DS-160 sozinhas, uma vez que eles vão pensar que não cometendo esses erros vão dar certo. Então, não façam o visto de vocês sem uma assessoria. Olha só isso aqui, pessoal. A TV, daquelas de tubo que ninguém mais usa, que jogada aqui na calçada da JVC, hein? Não quiseram mais. Só ligaram a tomada, muito provavelmente, né? Compraram aí uma de tela plana. Eu nem sabia mais que existia aqui nos Estados Unidos dessa TV. Ainda tem. Bom, tirou o seu visto americano. Enquanto isso, você está fazendo a sua preparação financeira sempre, né? Estudando os vídeos aqui no YouTube para descobrir qual é o melhor lugar para você e para a sua família chegar aqui nos Estados Unidos. E você sabe, sempre, porque você já viu meus vídeos aqui no YouTube, eu e a Rô falando que o melhor lugar para você chegar aqui nos Estados Unidos é onde você tem alguém para te receber. Um parente, um amigo que você considere realmente de confiança, tá? Que não vai te deixar na mão na última hora. Por que você está dizendo isso, Edu? Porque eu recebo muitas mensagens também de inscritos. Edu, estou aqui no aeroporto. Ele falou que ia vir me buscar, meu parente, meu amigo e nada dele chegar aqui. Às vezes, do Brasil ainda. Edu, me incentivou demais. Meus amigos, meus parentes que estão aí. São vários casos. E agora que eu tirei o visto, nem responde mais as minhas mensagens. Você pode me auxiliar na chegada aí nos Estados Unidos? Então, assim, eu fico impressionado com esse monte de familiares, parentes e amigos que, assim, só dão aquela animada, aquela instigada aí na galera que está no Brasil e depois deixa para lá. Então, você tem que realmente ver se esse pessoal é de confiança, tá bom? Então, se você tem realmente quem é de confiança, você vai para esse lugar. Quem está preparando trabalho para você, quem está preparando lugar para você morar e tudo mais. Se você não tem, você vai procurar alguém que você possa contar com uma consultoria, uma assessoria de chegada, imobiliária, para você ter tudo preparadinho para a sua chegada. Não venha você sozinho para chegar aqui e depois procurar por conta própria. Isso vai ser muito pior para você e vai te custar muito mais caro. Aí, o pessoal que conta com a assessoria do homem aí, trabalha, hein? Ajuda mesmo, vale mil a pena. Tamo junto, Brian. É isso aí. Então, é isso. Fez seu passaporte, tirou seu visto americano, se preparou financeiramente. Enquanto isso, você assistiu vídeos do YouTube para descobrir qual é a melhor região e o melhor lugar para você poder chegar aqui nos Estados Unidos, né? Você já decidiu se é no lugar onde tem sua família, seus amigos ou se você não tem. Você está vindo para o lugar onde você vai ser recebido por alguém que vai fazer uma consultoria para você. Outra coisa, comprar suas passagens com antecedência. Olha só isso aqui, galera. Aqui em Boston, é desse jeito. É buzina para todo lado. Aqui o pessoal não sabe nem buzinar. Aqui é assim. Eles descansam, literalmente, a mão na buzina. É assim que acontece aqui em Boston. Desse jeito. Vamos atravessar aqui. Aproveitar que dá. Então, você vai comprar a sua passagem aérea com antecedência. Por quê? Porque uma vez que o seu apartamento já está alugado, ou você já pelo menos já sabe que data que você vai se mudar para os Estados Unidos, você aproveita e já compra a sua passagem aérea. Ok? Mais um detalhe. Você vai se preparar para vir para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, dentista é muito caro. Então, você e sua família vão se preparar fazendo aí uma visita no dentista. Dentista de qualidade, da sua confiança aí no Brasil, para fazer um check-up. Verificar se vocês precisam de obturação, se vocês precisam de canal. Tudo façam ainda no Brasil. Porque ainda vai sair muito mais barato do que fazer qualquer serviço depois aqui nos Estados Unidos. O que vocês acharam? Caro. Caro? Então, fica essa dicona do Edu aí para vocês, tá? Já venham aí com um check-up pronto na boca de cada membro da família, para não ter que fazer isso aqui nos Estados Unidos, tá bom? Edu, preciso tirar a PID, a permissão internacional para dirigir do Brasil para levar para Massachusetts? Não, não precisa, tá? Aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Massachusetts, a polícia daqui não dá bola para essa PID. Eles nem olham essa carteira. Traga só a sua CNH do Brasil, porque com ela você pode dirigir aqui enquanto a sua permanência de turista estiver válida. Edu, o que é a permanência de turista? É aqueles seis meses, tá? Que você ganha quando você entra aqui. A sua preparação para você passar pela imigração agora, pessoal. Vamos lá. Está começando a ficar mais friozinho aqui. O Edu já vai se preparar para voltar lá para Negona. Para você passar pela imigração, você precisa ter sempre. Não pode falhar com as suas reservas de hotel para a quantidade de dias que você está dizendo que você vai turistar aqui nos Estados Unidos, tá? Se você está vindo para estudar, então você não precisa ter reservas de hotel, tá bom? Porque aí você vai morar aqui por aquele período que você está dizendo que você vai estudar. Seja um ano, seis meses, três meses. Então você basta ter só o endereço do local onde você vai ficar. Ninguém vai, por exemplo, ficar um mês em um hotel, digamos assim. Você pode ter um outro endereço. Ou seis meses num hotel, tá certo? Na imigração, o que mais você vai precisar? Você precisa saber que você não deve trazer 10 mil dólares em espécie, por mais que você pode trazer. Acima disso, você vai pagar imposto, né? Então, assim, é interessante que você não traga muito próximo aos 10 mil, tipo 9 mil e 500 dólares, porque isso pode chamar a atenção da imigração. Traga no máximo 8, 8 mil e 500 dólares junto com você, tá bom? E se você tiver mais dinheiro, você traz aí num cartão aí, daqueles que você pode colocar em dólar, e aí fica tudo certinho, tá? Se você tiver mais ainda, você pode até deixar na sua conta no Brasil. E depois que você abrir a sua conta aqui, você transfere da sua conta do Brasil para a sua conta aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Mais dicas aqui de imigração. Edu, como que eu faço para reservar um hotel que depois eu posso cancelar? Gente, não quer dizer que vai dar super certo isso, mas você pode entrar naqueles sites tipo Trivago, book.com, decolar.com, e lá tem aquele campo filtro. Aí você vai colocar lá hotel, né? Vai selecionar lá o campo filtro e vai colocar assim a opção hotéis que você tem cancelamento gratuito, ou hotéis que você pode pagar somente depois do check-in, que você não precisa pôr cartão de crédito, por exemplo, tá? Aí vai diminuir e muito a quantidade de hotéis que vai aparecer na busca, obviamente. Mas aí também você escolhe um daqueles lá e pronto, porque qual que é a sua prioridade? É hotel ou é cancelamento, né? Aí você escolhe um desses daí e tá tudo certo, não é verdade? Bom, mais uma dica foi aí para vocês aí com relação à chegada aqui na imigração. Com relação às malas, faça sempre malas que um turista vai fazer e tenha bom senso, né? Para trazer a quantidade de malas e também só traga dentro das malas o que um turista iria trazer. Aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre o que trazer nas suas malas, tá bom? Olha só, o trenzinho aqui, é o trolley, né? Aquele trenzinho que anda só aqui dentro da cidade de Boston. Para quem sempre pergunta como que é o transporte público, Edu, o transporte público funciona aí? Esse é o transporte público aqui na Harvard Avenue, na cidade de Boston, olha só. Transporte público, pessoal, aqui na cidade de Boston funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Porém, saiu de dentro de Boston, saiu da cidade de Boston, o transporte público já fica péssimo. Nenhum é bom. Fica terrível, tá? Você vai ter que contar sempre com um carro. Carro aqui é perna, tá? Não sei o que você pretende vir fazer aqui, se é só estudar, se é estudar e trabalhar ou só trabalhar, mas sem uma caranguinha aqui, você fica refém de um transporte que não funciona bem fora da cidade de Boston. Tá certo, pessoal? Para a sua preparação aqui nos Estados Unidos, para vir para cá, olha só. Trenzinho partindo ali, deixou os estudantes aqui, aqui na região de Boston tem muito estudante. Vamos virar aqui. Aquela lá era a Commonwealth Avenue e agora sim a gente entrou aqui na Harvard Avenue. E agora vamos partir de volta lá para onde está a Negona, porque o frio está de lascar, né? Não dá para a gente ficar dando muita bandinha assim pelas ruas, não, né? Hoje, apesar de ter sido um dia muito agradável, o vento agora está bem geladinho. E seguimos aqui, então, com a preparação para chegar aqui na região da Grande Boston. Falamos sobre passaporte, sobre visto americano, sobre a sua preparação financeira, sobre como escolher o seu local para chegar aqui nos Estados Unidos, sobre se preparar para passar pela imigração, sobre a sua chegada aqui nos Estados Unidos, inclusive até se preparar aí, fazer um check-up no dentista aí no Brasil, antes de vir para cá, né? Tomar esses cuidados aí também. E na sua chegada aqui nos Estados Unidos, aqui na região da Grande Boston, você pode tirar a sua driver license aqui. Você traz a sua CNH do Brasil, porque ela vai ser fundamental para você fazer o seguro do seu carro aqui, quando você comprar o seu carro, que eu estava dizendo agora há pouco que é perna, aqui na região de Boston, em Massachusetts, mais buzinada. E, gente, como eu disse no início do vídeo, essas são informações básicas para vocês se prepararem para uma vida nova aqui na região de Boston. e junto com essas informações, imagens, né, daqui, para que vocês curtam um pouco disso também, que eu sei que só vídeos dentro do carro ou dentro de casa, vocês querem conhecer um pouco mais do ambiente. Então, por isso, esse vídeo proposital no meio das buzinas e do trânsito e da galera correndo. Enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato desse vídeo. Perguntas, dúvidas a respeito das informações que eu passei aqui para vocês, coloquem aqui nos comentários. Eu sempre volto para responder os comentários de vocês. Lá no Instagram, eu sou Edu Garcia USA. Se você quer chegar aqui na região da Grande Boston aí com o help de chegada, com o seu apartamento alugado já através da consultoria imobiliária, me chame lá no Instagram, caso você já tenha o seu visto americano, tá? Manda uma mensagem lá para mim por DM no Instagram e eu vou responder você aí sobre a consultoria imobiliária e o help de chegada, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu volto no próximo vídeo. No próximo vídeo. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho